Com você, quem chamou fora A sua felicidade Agora que é que eu sei Se eu ver uma claridade Não posso fazer Se eu ver uma claridade Não tem que me tocar Não posso fazer Se eu ver uma claridade Não posso fazer Se eu ver uma claridade Não posso fazer O que me enverga, que me enverga, que me enverga, A começar, que me enverga, que me enverga, Que me enverga, que me enverga, Quando eu te queria, Como eu era o meu sonho, Amor é tarde demais, Porque hoje a noite eu vou, Não posso me dar o meu sonho, Não tem que me jogar por lá, Ou você não tem que me jogar por lá,